E aí galera, seja bem vindo a mais um vídeo Quem fala com vocês é o Pana Galera, eu vou ler aqui o que veio na atualização Pra vocês verem o tanto de coisa que veio Eu botei aqui de lado pra ficar melhor pra ler E porque... Tô aqui pelo navegador Que é onde traduz Mais fácil, né? Porque pelo tap-tap é aquela complicação total Então vamos lá, ó E de lado, né? Porque tá bugando também Essa parte aqui do baixo aqui, ó Fica bugando com o resto Então de lado ele fica bem melhor Fica direitinho É... Novo modo Anti-plugin Anti-plugin Único Os participantes do jogo de equipe aumentaram Para 100 pessoas Antes era só no solo Agora é na equipe E no duo também Ajuste da cena Parecia adaptar o jogo de Cento É, essa tradução aqui é meio ruim Mas vamos lá O mapa da ilha é lá no lobby O mapa da ilha será expandido Para ampliar a rota de... A rota de conformidade É... Não sei se o mapa do jogo tá maior, tá? Mas o lobby da ilha A ilha do lobby Tá... Lobby da ilha... É, a ilha do lobby Que é uma ilhazinha lá Tá bem maior, tá? Se é isso aqui Isso aí eu vi Eu notei já de primeira Mais áreas urbanas e pontos de atualização De matéria foram adicionados Então temos mais locais para lutear Mais vegetação e abrigos foram adicionados E novos blanqueamentos da floresta De Betula Isso eu ainda não vi Eu nem sei que floresta é essa Para expandir a área de distância visual Da grama Ah, eles expandiram a área da grama Tipo, você vê a grama duas vezes mais longe Aumentar o espelho aberto Para ver a função da grama Isso aí eu não entendi muito bem Agora, tem novas armas, tá? Metralhadora M249 Cai apenas do airdrop E M14 é BR E BR Que é aleatória no mapa Eu não vi nenhuma dessas duas Uma é só no drop E a outra eu não vi É... vamos lá Duas vezes o efeito de ampliação Que é aleatória no mapa Ah, deve ser mais mira Alguma coisa assim Porque eu notei Que agora você acha bem mais fácil Uma 4x Uma 2x Antes eu não achava Era bem difícil eu achar alguma 4x Era bem raro Agora tá mais fácil, tá? Aderência vertical Aumentar a velocidade de espelho Reduzido Tal, tal, tal Cair aleatório Ah, isso aí Deve ser alguns bootzinhos Que caem aleatórios no mapa agora É... Tá, tá Vamos passar aqui É... Aqui, ó Bunda tática Recurso horizontal inferior E reduzir o efeito de... Sei lá o que Da imagem Deve ser coisa Para tirar o recuo Tá, galera Recorre das armas Ou coisa delas Porque tem bastante Então esses itens São importantes Adicionar nova função de... Adicionar nova função de natação Para alcançar uma certa profundidade das águas O jogador pode Nadar Ou até mesmo mergulhar Na água Para chegar ao outro lado Tá, tem uma limitação De oxigênio Que fica bem ali em cima da sua vida Fica um pulmãozinho ali Então Se o seu oxigênio estiver acabando Se o seu oxigênio acabar Você vai ficar morrendo Isso aí Novas regras Da correspondência Quando a equipe corresponde Você pode escolher se é ou não fazer estranhos Isso aí eu não entendi Eu acho que você... Não entendi Veículo novo tá SUV da montanha Que é o quadriciclo Velocidade Mas o desempenho E a proteção Da garganta São fracos Então você é mais fácil Você levar um tiro nele Porém Você corre mais rápido Coupe Retro Velocidade Forte Aderência E proteção Um outro novo carro Que eu ainda não vi Adicionar nova função de capturas Capitação automática E pode ser configurada na interface Para modificar as configurações Apropriadas Isso aí eu não sei o que é Eu não vi Adicione o perfil De endereço Lista de seleção Adicione o endereço No detalhe Tal, tal O radar novo Lembra o modo fraco da cor Agora suporta o modo verde Fraco Azul fraco Vermelho verde Adicione os níveis iniciais De instrução E ensino Do modo Do modo de treinamento real É... Isso aí deve ser Para quem não sabe jogar Mas como o jogo está em chinês A gente não vai saber nada A gente só quer jogar mesmo Nova distância Distinção De som De matéria De cena É, velho É meio difícil Você ler isso aqui E o negócio O tradu... A tradução aqui Está meio errada Nova função de... Desconectada Otimização de ajuste Significativo Está mais otimizado Galera O jogo está bem mais otimizado Eu notei É... Como eu falei no outro vídeo Vai... Antes não dá para jogar Agora dá para jogar Agora está dando para jogar Pelo menos agora Dá para a gente ver Para quem tem um celular Não tem um celular top de linha Tem um intermediário O meu é um G5 G5 Plus Então ele está rodando de boa No mínimo Eu não testei ainda No... No médio No alto Tá Eu não testei Só joguei no mínimo Por enquanto Que é o que eu jogava antes E está dando para jogar Otimização de desempenho Funcione com mais facilidade Ajuste de arma Ajuste a capacidade inicial Do vetor para 15 Aumentado do dano Aumento do dano Taxa de incêndio Está em precisão Ajuste do tipo Da Glock Agora a Glock Pode ser Disparado Ué Como assim? Não entendi Ajustar toda a trajeta Das armas Aumentar a animação Da anima... Alimentar Alimentar, olha só Aumentar a animação Da animação de gatilho Então ele está aumentando A animação Da animação Modificar o efeito De ampliação Dos acessórios De espelho É... De baixa Ampliação É a mira Eles diminuíram Como é? Eles modificaram o efeito Também, né? Quando você mira E com uma mira Que não é muito potente Uma red dot Ou uma low gráfica Modificar a lógica E tal Total de cartuchos É... Otimizou o efeito De baixo com grama Mais claramente A utilização De ação Eles mudaram um pouco Da low out Interface de configuração Otimizada Ah, eles Otimizaram ali Aqui é só a parte De otimização Otimização de desempenho Otimização de time Desempenho de novo E desempenho Essas... Essas... Otimizações Notou... É... Mudou bastante Deu pra notar É perceptível Bastante Não é aquela otimização De alguns jogos, né? Eu não sei É... Que... Fala que otimizou Mas o jogo parece que Continua a mesma coisa Não muda Esse aqui Mudou bastante Foi bastante otimizado Eu gostei O cartão mensal Para usar os endereços Acesso ao portal Mensal direto Não sei Galera, também tem uma coisa Também tem uma coisa Também, não Tem uma coisa também Se você for aqui No TapTap, ó Vou abrir aqui pra vocês Vocês podem ganhar Uma arma Que é dentro do jogo, tá? Não é do... Ah, eu nem sei Se o meu... Se o TapTap Se na gravação Vai ficar... Eu acho que vai ficar Vai ficar meio de lado Aí a coisa Mas é só vocês virem Aqui embaixo, ó Eu não consigo aqui Onde tá esse código aqui Embaixo de BBS É... Pega o código Mas aí é meio tenso Você procurar, velho Você vai ter que ir lá Nas abas de evento Você ir na aba de evento É só você procurar lá Que vai ter pra você Botar o código Você vai ganhar arma Acho que dinheiro E um colete aí Caso você goste de jogar O modo... O modo de FPS do jogo Então é isso aí, galera Essa notícia Que eu queria dar pra vocês Se gostaram Deixa o like Se inscreva no canal Se você for novo E ativa o sininho Pra receber os vídeos E eu acho que... Aí voltou Falou E até a próxima E aí E aí E aí